Fala Copywriter, tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui, para mais um episódio do Fala Copywriter, esse que é o podcast número um de copywriting no Brasil. E mais uma vez, usando o Copywriting Descomplicado Fun Store, e se você quer garantir a sua camiseta, caneca, moleskine ou qualquer item da nossa loja, basta acessar o link da bio ou algum QR Code que tiver aqui na tela, ou se não, www.galeriapix.com.br barra Copywriting Descomplicado. Lembrando que no seu primeiro pedido você pode utilizar o cupom BEM-VINDO para ter 10% de desconto no seu pedido sem valor mínimo, tá bom? E hoje eu estou com ele aqui diretamente de Brasília, um copywriter aí que tem umas opiniões super polêmicas, mas também é super gente boa, e que vai compartilhar um pouquinho da história dele com a gente, Matheus Carvalho. Tudo bem, boa noite. Para quem não me conhece, prazer, Matheus Carvalho. E para quem já me conhece, prazer, eu também me chamo Matheus Carvalho. E obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, por estar aqui, inclusive você pediu lá para o seu pessoal comentar na sua fotinho, eles foram lá comentar. Foi, é verdade. Vou até começar perguntando, por que o emoji de mago? Boa pergunta, eu não estava esperando essa pergunta não. É o... Nós, dentro do Copy Outbox, a gente trabalha muito com uma comunicação arquetípica. Então, eu ensino os meus alunos a criarem, não só uma comunicação baseada naquilo que o expert diz, mas também um plano estratégico para que essa marca deles impregne na cabeça das pessoas. Entendi. E o mago, ele faz parte do arquétipo que eu trabalho na minha comunicação verbal. Então, eu acabo utilizando dele ali e tu pode ver que ele está espalhado por aí. Entendi. Então, o mago é seu emoji. Exato. Agora eu vou começar com a minha pergunta, que estava preparada de fato. No final do ano, você estava lá de férias em Balneário, Floripa, e você gravou um stories na praia falando que você se tornou copywriter, porque não deu certo se tornar Uber. É, verdade. E aí, eu vou pedir para você contar essa história para a gente. Como que foi isso? A história, ela é bem simples. Ela não durou muito tempo, ela durou só um dia, né? Porque deu errado. Deu errado eu ser Uber. Eu estava com dívida. Eu já estava trabalhando, de certa forma, com marketing. Não dentro do que a gente conhece de copy digital, tudo isso que a gente acaba fazendo aqui. Mas eu estava endividado. Não estava endividado, tipo, estava falido, estava devendo 40 mil reais. Não, estava devendo, sei lá, mil reais de cartão de crédito, alguma coisa assim. Mas estava endividado. Um rapaz de, sei lá, 20 anos de idade, 19, não lembro. Isso foi quando? Ixi, eu estou velho. Não, porque na sua bio, no seu sobre do YouTube, fala que você começou a estudar marketing e publicidade em 2017. Então, isso aconteceu em... De 18 para 20. Ah, tá. De 18 para 20, foi isso mesmo. E tem um amigo meu que ele é Uber. Ele é Uber até hoje. Eu estava conversando com ele, ele, ah, eu ganho X, tantos reais fazendo Uber e tal. Eu falei, cara, acho que eu estou precisando. Eu tinha um carro velho, um Palio Fire, um ponto zero, péssimo, né? Não tinha ar-condicionado quando Brasília é quente. Muito quente. A gente estava até conversando aqui mais cedo. É cerrado, é seco. Então, nos dias comuns em Brasília, eu derretia dentro do carro. Né? Era para levar uma pessoa junto comigo dentro do carro. Era uma vergonha, porque todo mundo ficava derretendo. Não suando junto. Teve até uma vez que eu levei um amigo meu para ir não sei aonde. Ele começou a suar. Ele falou, mano, isso aqui não é um carro. É uma panela de pressão. O que é uma parada horrorosa, assim. Enfim, tinha esse carro velho. Conversei com esse meu amigo. Cara, como é que eu faço para me cadastrar no Uber? Ele, ah, faz isso aqui. Então, você tem que tirar um certificado X, que eu não sei qual é, de motorista mesmo. Aliás, eu não faço ideia do que eu estava falando, mas eu só ia fazer. Fui eu atrás. Esse certificado era cerca de 500 reais. Eu estava devendo mil. Não dava para tirar ele, acabou, né? Não dava para tirar. E o meu carro não era aceito. Porque era muito velho. Então, sei lá, num espaço de três horas. Eu ia ser Uber e desistir de ser Uber. E aí, falei, ah, não deu certo. Vou voltar a estudar marketing. E aí, fui para o COP. Grosso modo, foi isso. Mas, se eu tivesse... Sei lá, os 500 reais eu poderia pedir emprestado, por exemplo. Sim. Mas, se o meu carro fosse um ano mais novo. Talvez nós não estivéssemos aqui conversando agora. Isso é uma parada totalmente diferente. É, tudo acontece do jeito que é para acontecer, né? Total. E quanto tempo levou para dar certo com o COP depois que deu errado com o Uber? Tá. Quanto tempo eu demorei para dar certo com o COP? Talvez entre três e quatro anos. E depende do referencial do que é dar certo. Entendi. Não, mas agora a pergunta é então mais assertiva. Quanto tempo demorou para pagar a dívida de mil reais do cartão, então? Sei lá, 20 dias. Ah, então deu certo. Sim, deu certo. Porque a partir do momento que eu falei, eu sou o copywriter, eu vou trabalhar com isso, né? E me posicionei dessa forma. Não passou muito tempo eu consegui ter os meus primeiros clientes. Que isso ali já foi na transição de 19 para 20. Que é onde eu fui me aprofundar, de fato, no que era ser copywriter. No que era copywriting. Então não demorou muito tempo para eu ter meus clientes. E é lógico que como iniciante ali, pegando as primeiras campanhas para fazer, eu fazia muita coisa ruim, né? Alguns clientes chegaram a reclamar e tal, mas sempre deixei claro que eu era iniciante. Estava começando, estava aprendendo aquela coisa inteira. Então, mas não demorou muito tempo para eu pagar essa dívida de, sei lá, mil e tantos reais que eu tinha de cartão de crédito. Mas a questão é, o salto que eu tive entre dar certo para mim, quando eu olhei e falei assim, ufa, eu vivo a minha vida, eu não dependo mais dos outros, eu posso viver de fato e não só sobreviver. Foi um espaço-tempo significativo, porque eu tive que me empenhar todos os dias, trabalhar todos os dias, estudar todos os dias. Eu fazia muito uma coisa que hoje eu não recomendo, mas eu dormia muito tarde, acordava muito cedo, então meu corpo chegava à exaustão de forma constante, mas eu não tinha tempo para perder. Entendi. Então, eu sentia que o meu tempo, ele estava, sabe? Você precisava usar aquele tempo para estudar e para ganhar dinheiro, porque era o momento de fazer aquilo. O mais rápido possível. Sim. Eu estava agoniado. Eu saí da casa da minha mãe e da minha avó aos 23 anos de idade. Algumas pessoas dizem que foi ok, outras dizem que foi cedo, para mim foi tarde, porque, não sei se tu já chegou, provavelmente sim, tu falou que estava me maratonando ali, né, para saber a minha história. Eu não fui criado com meu pai, meu pai não me criou, então quem me criou foi minha mãe, com a ajuda da minha avó, e numa casa com outras cinco mulheres. Então, era eu numa casa com sete mulheres em Brasília. Porque era sua mãe, a sua avó, a sua irmã. Eu não tenho irmã por parte de mãe, mas eu chamo de irmã, porque a minha mãe a criou como se fosse filha dela. Ah, entendi. Então, é minha irmã, minha primeira irmã, né. Mas era minha mãe, minha avó, prima, outra prima, tia, tia, era muita gente. Entendi. E eu era o único homem ali dentro. E eu ficava um pouco agoniado, porque fiz 17, fiz 18 anos de idade, fiz 19 anos de idade. E ficava aquela coisa. Tipo assim, o que o Matheus vai ser? Alguns familiares diziam, o Matheus não vai dar para nada. O Matheus não vai fazer nada. O Matheus, eu me lembro que uma vez alguém disse assim, eu lembro do fulano de tal na idade do Matheus. Ele vai terminar do mesmo jeito. Isso aí é um preguiçoso. Caramba. Falavam isso na minha frente, falavam na frente da minha mãe. Minha mãe ficava super irritada, super chateada. Mas chegou num ponto e eu dava razão, tá? Eu era um péssimo aluno. Eu tirava nota baixa e reprovava. Enfim, toda reunião de pais e mestres na escola era um terror. Você conversava muito na sala de aula? Eu bagunçava, zoava todo mundo. Era o terror da sala de aula. Era um terror. E tudo era culpa minha. Tudo era culpa minha dentro da sala. Mas, enfim, se o Matheus não vai dar para nada, você é um preguiçoso, não quer fazer nada e tal. Chegou num ponto que isso começou a me incomodar, né? Mas, Ariadne, é aquele lance. Primeiro, ser preto no Brasil é uma missão ingrata, né? Sim. Porque é complicado mesmo. É complicado. E quando essa pessoa, ela não faz por onde contrariar essa estatística, complica ainda mais. Então, quando eu caí na real, eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Minha mãe super preocupada e eu imundo da lua. Eu falei, cara, eu preciso corrigir essa parada. Então, a partir dos 18, 19 anos de idade, eu tava agoniado com o status quo. Eu tava agoniado com o que eu tava vivendo ali, né? Dependendo da minha mãe, dependendo da minha avó, não tinha dinheiro pra fazer nada. Enfim. Então, a partir disso, foi uma batalha incessante, assim, pra eu ter a minha independência. Dar orgulho pra elas sempre foi sua meta, desde que você acordou nesse momento, você teve que se despertar. Também. Mas eu confesso que o primeiro sentimento que eu tinha não era nem de dar orgulho, era de dar alívio. Antes de dar orgulho. Delas não precisarem se preocupar com o Matheus. Porque o alívio, do alívio pro orgulho, é um salto significativo. Mas o alívio, ele é mais, tipo assim, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá lá essas coisas, mas tá tudo bem. Elas entendem o que você faz, trabalhando com o digital? Nunca. Nunca. Tem até uma história engraçada. Eu vivo contando ela, na verdade. A minha mãe, um dia, um dia desses, tá? Tem pouco tempo. Perguntou se eu era bom de redação. Ela chegou pra mim e falou, meu filho, você é bom de redação? E, tipo, eu já tinha não sei quantos alunos, já tinha muita gente que me acompanhava e tal, não sei o quê. Aí eu parei, assim. Aí eu caí na real. Falei, cara, minha mãe não faz ideia. Do que eu faço. Do que eu faço. Ela falou, mãe, acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Só que, beleza, nessa transição, saí da casa dela e fui viver minha vida, ela pegava muito no meu pé. Porque Brasília é concurso. Vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso, aí você tem que fazer concurso, vai fazer concurso. E tudo era concurso. Seu primo passou no concurso. Nossa, seu amigo passou no concurso com 18 anos, seus tios com 18 anos. Tudo era concurso. E ela pegava muito no meu pé. Eu, pô, não quero ser servidor público. Ela, ah, saiu o concurso de não sei o quê. E não parava de mexer o saco com isso. Tá, falei, beleza. No decorrer do tempo, as coisas foram melhorando. Fui prestando mais serviços, fui tendo ali clientes fixos e por aí vai. E nessa onda eu tinha que gerar... Eu tenho ainda que gerar nota fiscal pra esses clientes. A minha mãe, ela manja muito de burocracia. Principalmente de... Ela se amarra nisso. Burocracia de empresa, documentação, nota fiscal. Ela trabalha com o quê? Ela é gerente de licitação. Ah, sei. Ela manja muito dessas coisas, assim, número e tal, não sei o quê. Ela se amarra. E aí, um belo dia, eu tive a ideia de falar assim, mãe, emite uma nota fiscal pra mim. Ela, claro, emite um rapidão. Pá, tudo bem. Eu falei, cara, acho que eu vou pedir sempre pra minha mãe emitir minhas notas fiscais. Primeiro mês. Mãe, emite a nota fiscal pra mim? Emito. Eu reparei que ela reclamou menos pra eu fazer concurso. Eu falei, cara, acho que aqui tá a chave. Era só pedir pra ela emitir a nota fiscal. Chegava o cliente de novo, nota fiscal, nota fiscal. Passou mais 20 dias, ela nunca mais me encheu o saco perguntando se eu ia fazer concurso X aí. Com certeza ela começou a somar o faturamento das notas fiscais. Ah, isso é óbvio. Tudo arquivado lá pra ela. E você disse nas redes sociais que você gosta de ser o tio rico, que aparece assim a cada três vezes podendo dar presente. Esse é o sonho de muita gente. É o meu sonho, inclusive. Ah, eu sou o tiozão, cara. Eu não sei se eu pretendo ter filhos, mas eu gosto de ser o tiozão. Aquele tiozão que passa 90 dias sumido. Meu Deus, cadê o Matheus? Do nada ele aparece, ó. Tem uma priminha minha que ela fala. Matheus, você lembra da promessa que você me fez, né? Qual promessa foi? Aí eu fico pensando assim, que promessa? Você falou que ia me levar pra Disney. Eu falei, ah, lógico que eu vou levar, meu amor. Quando você tiver, pelo menos assim, uma idade de lembrar o que aconteceu, eu levo. Não, isso eu também concordo, tem que ser uma idade que lembra, porque é uma experiência maravilhosa. Mas acho que hoje ela já lembra, acho que eu já tô devendo essa. É, acho que ela já decorou a promessa, né? Eu preciso começar a cumprir ela. Mas eu gosto muito disso, Ariadne. E assim, também lembro de uma história. Tá, se a gente tá conversando aqui, um fato existe. O copyright mudou a minha vida. Da água pro vinho, né? Aquele cara, aquele cara underdog lá, que tipo, ninguém acreditava, que talvez nem eu mesmo acreditava em mim mesmo, né? Que as pessoas olhavam e falavam assim, ah, tem um amigo meu que vive dizendo, eu nunca sei se ele tá falando a verdade ou se ele tá me sacaneando. Mas ele dizia que, sei lá, ele me via entregando iFood, alguma coisa assim, algo relacionado a subemprego, né? E ele fala sério. Aí eu, tipo, pô, sério, cara? Você me enxergava desse jeito? Cara, sério, por que você não fazia nada para provar o contrário disso? Pô, beleza. Interessante esse ponto de vista. Porque, geralmente, como a gente tá no centro da nossa própria vida, a gente não enxerga dessa forma. Parece que sempre as coisas vão, em algum momento, vão melhorar. Só que nessa onda de em algum momento vai melhorar, tem vida que nunca melhora, né? As pessoas permanecem num status quo assim e a coisa só vai fluindo e a vida vai levando. Mas, enfim. Eu era esse cara, underdog, que tava lá. E Ariadne? Quando o copywriting foi mudando a minha vida, as coisas foram acontecendo, né? Eu me lembro que em 2021, eu recebi meus primeiros múltiplos cinco dígitos de comissão. Fiz cerca de trinta e tantos mil reais, trinta e quatro mil reais, tipo, na minha conta. Em um projeto só. Em um projeto só. Eu parei, fiquei olhando assim, olhava a conta, olhava no espelho, olhava pro teto da minha casa. Falei, eu não sei nem lidar com esse montante. Como é receber isso, né? Eu nunca passei por isso, né? Eu me lembro até hoje, quando eu era adolescente, eu falava assim, cara, minha meta esse mês é ganhar mil reais. Eu ganhava mil reais. Cara, minha meta agora, no ano que vem, é ganhar dois. Eu lembro como se fosse ontem, que eu tinha essas micrometas pra ir galgando, né? E aí, nossa, quando eu ganhar dois mil reais, a parada vai ser totalmente diferente. Eu vou ter gasolina de sobra pra botar no meu carro. Essa era a mentalidade. Quando eu vi trinta e tantos numa lapada só de comissão, eu lembro que eu parei assim e a primeira coisa que eu... Uma das primeiras coisas, pra não dizer que foi a primeira que eu fiz, foi mandar ódio pra minha mãe, todo feliz, velho. Alegre. Mãe, 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 deixa eu te contar uma coisa. Aí ela falou, olha só, eu tenho x mil reais na conta, sabe o que dá pra fazer? Aí ela o quê? Ela tava esperando falar que dá pra viajar, que dá pra não sei o quê. Eu falei assim, mãe, dá pra pegar todas as crianças da família e colocar num colégio particular. Aí ela parou assim e falou assim, meu filho, o olho dela marejou, o meu também, já ia chorar, porque as crianças estudando em colégio público, aquele lance inteiro... E você também estudou em escola pública, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio público, eu sei como é que o ambiente é péssimo o ensino, péssimo, enfim, a cultura, péssima também, é tudo muito ruim e nada joga a favor. E aí eu falei assim, é isso que eu vou fazer, né? Aí minha mãe ficou com o olho marejado e tal, aquela coisa inteira, mas aí ela falou, ó, calma, foi a primeira vez que você fez isso, foca em fazer mais, foca em construir um montante maior. Quando chegar a um determinado ponto, aí sim, a gente pega as crianças, faz o que você quiser, coloca na escola o que você quiser e tal, aí você consegue ajudar a família inteira. Mas esse fato, Ariadne, me fez parar pra pensar, primeiro, o quanto a minha vida mudou por causa dessa profissão, por causa disso que nós estamos conversando aqui, e o quanto tudo aquilo que a gente emprega pode impactar na vida também de outras pessoas, assim, né? não só do, e aqui eu não tô falando de aluno, tô falando do sobrinho, tô falando da, no meu caso, as minhas priminhas, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. A família em si, né? A família em si, eu tô falando aqui das minhas tias, de pegar os filhos dela e falar assim, não, pode deixar, né? De todo o seu contexto, né? E esse é um dos motivos de eu levar tudo isso muito a sério. Vou até aproveitar pra fazer uma pergunta que eu deixei passar. Já trocou o palio? Já troquei, já troquei. Eu vendi o palio, já tem um tempinho, já. Não tem muito tempo que eu vendi o palio, não. Mas assim, eu não saio de casa, né? Ah, é que você trabalha bastante. Ah, então tem isso, né? Que você trabalha em casa, mas que, é que não deu certo também trazer hoje, mas que você curte bastante o Starbucks. E aí, você... Ah, eu vi... Inclusive, gente, eu posso, assim, atestar como pessoa que segue muito copywriter, entendeu? Você é o copywriter que mais posta cafezinho no feed. Sério? Sério, com certeza. Pode ter certeza. E aí, eu fiquei pensando assim, gente, será que ele é sommelier de café ou será que o Starbucks dá? Aí, eu vi que ele gosta de café e que ele também curte Starbucks. Eu gosto de café, gosto de Starbucks. Agora, se tu me perguntar nota ou não sei o que, essas coisas, eu sei nada. Cara, eu sou... Acho que eu sou um poser. Entendi. Ah, é que você gosta da bebida. É, eu gosto de tomar café. Só isso. É que nem eu, eu gosto de drink de café, né? Então, eu gosto da bebida preparada com café. Então, tem que ter express, mais alguma coisa. Eu gosto do preparo, né? Inclusive, a minha máquina em casa, ela é disso, de drink de café. Não é só de cápsula. Mas, se você me perguntar, tipo, ai, arábica, quantas notas. Nossa, eu não sei nada. É, tipo, não, gente, eu só gosto do meu drink mesmo. Quando eu digo que eu gosto de café, tem gente que já vem com esse papo. Eu falo, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Só faz, velho. Eu não entendo nada. É, eu fiquei pensando assim, gente, será que só um café do Starbucks vai servir ele? Ou será que, tipo, tem que ser alguma nota especial, alguma coisa do tipo? Eu vou tomar e não vou nem saber qual é. Na verdade, é essa. Voltando, você falou que você vai pro Starbucks quando você quer, me corrija se eu estiver errada, não se distrair, mas é, tipo, assim, quando você precisa ter alguma ideia, alguma coisa do tipo. Por quê? Vem a movimentação do ambiente? Ariadne, o que que acontece? Quando a gente tá acostumado com o nosso ambiente, seja escritório, sei lá, se tu trabalha num escritório, seja a tua casa, teu home office, a gente tende a conhecer os atalhos. E conhecendo os atalhos, a gente tende a produzir um pouco menos. Como assim atalhos, né? A melhor forma de você ter produtividade numa equipe é você trocar funções periodicamente. Por quê? Porque ao longo do tempo, essa pessoa que tá numa determinada função de, sei lá, mexer o café na caneca, ela entende os atalhos. Então, ela procura formas de gastar menos energia pra executar isso, né? E fazendo isso, ela flerta com uma baixa na produtividade. E isso acontece com a gente também trabalhando dentro de casa. Cérebro é preguiçoso, não é? O cérebro é muito preguiçoso. Muito, muito preguiçoso. E assim, principalmente pra nós, copywriters, que a gente precisa da criatividade, a gente precisa tá com a cabeça leve, né? Às vezes a gente sente um peso trabalhando dentro de casa e não entende por quê, não sabe por quê? É só porque o teu cérebro já tá lá quase morto, preguiçoso e ele não quer fazer nada, né? Então, eu gosto de sair de casa. Quando eu percebo... Assim, atira e queda, tá? Experimenta depois. Eu recomendo que quem esteja assistindo experimente também. Cara, atira e queda. Meu Deus, não estou conseguindo criar nada. Saia de casa. Duas horas. Quando eu não tinha grana, eu ia pro France Café, tomava água com gás. Eu só pedia uma água com gás, pagava lá cinco reais, ficava a tarde inteira lá no France Café. Minha produtividade era outra, né? Eu lembro que já teve carnaval, por exemplo, sei lá, em 2021, que eu escrevi uma campanha inteira de lançamento numa tarde na Starbucks. Só saí de casa. Então, esse... Eu sou péssimo em lembrar palavras que eu queria falar, tá? Esse feeling, esse... É, essa parada de você entender que, assim... Como o seu corpo reage naquele lugar. Exatamente. É simples. Quando a lua meu vem falar, eu tô travado, sai de casa. Pra mim funciona andar, sabia? Sério? É porque acho que começa a desacelerar a mente, sabe? Aí eu consigo colocar os pensamentos em ordem. Mas aí eu consigo trilhar um caminho de, tipo assim, beleza, vamos parar, tem que fazer isso, eu consigo organizar melhor minhas ideias. Mas do lado da minha casa tem um Starbucks e qualquer coisa que dá errado no meu apartamento é porque eu trabalho de casa. Eu gosto de trabalhar fora de casa, mas planejado, sabe? Mas eu vou pro Starbucks e aí eu gosto porque eu fico concentrada lá trabalhando e porque eu adoro a fofoca do lado, entendeu? Porque eu trabalho na minha casa sozinha, sem estímulo. Então, o máximo que você vai ter é uma cal ou outra, alguma coisa do tipo. Então, eu adoro uma fofoca. Então, eu já peguei gerente de quiosque de meia conversando com o vendedor. E aí eu fiquei pensando assim, mano, que reunião de feedback ruim? É tipo assim, você é um péssimo gerente, sabe? E aí eu dou disso, é fofoca de um amigo tomando café com o outro e contando como foi contra o Camilinha. Eu penso assim, ai, seu encontro foi péssimo mesmo, mas ela é ruim e você também é ruim. Eu sou essa pessoa. Eu não escuto nada, aliás, porque eu coloco meu fone e eu vou pra nada, né? É, eu até te pergunto isso. Quantos graus você usa de óculos? Puts, três e tantos em um olho e dois e meio. Porque quando você vai treinar o seu óculos de treino é especial. É especial, pra impacto, porque eu enxergo pouco sem óculos. Ah, então foi isso que eu imaginei mesmo. É, eu enxergo pouco. Tem uma galera que não entende. Teve uma, acho que foi no Rio de Janeiro. Estava com os meus amigos lá no Rio e a gente foi pra assistir o jogo do Flamengo e não assistimos. O Flamengo perdeu o jogo também. Foi bom ter ido, foi tudo certo. Inclusive hoje, gente, enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Flamengo também perdeu. E nós que somos uma empresa corintiana. É, vocês estão sorrindo à toa aí. A gente continua sendo campeão aí, né? Vitor Pereira, vocês mandaram lá pro Rio de Janeiro e tal. A gente nem queria mandar ele, hein? Ele que traiu a gente com vocês. E agora, ele vai ser mandado embora ou não? Ele é a sogra dele, vamos ver o que acontece, né? Mas eu gosto do Vitor Pereira. Mas assim, como é que a gente chegou no Vitor Pereira? Que você ia contar que alguma coisa aconteceu no Rio que o Flamengo perdeu. Beleza. Não foi nem porque o Flamengo perdeu. A gente chegou no Rio de Janeiro, vamos treinar, vamos treinar. Aí eu peguei meu óculos de treino e coloquei meu óculos de treino. Aí meu amigo olhou pra mim dentro do elevador e falou assim, mano, só vai ter a gente na academia. Tira esse óculos ridículo. Eu falei assim, velho... Se eu tirar o óculos, eu não vou ver nada, cara. Eu não uso óculos pra tirar onda. Eu uso porque eu não enxergo, pô. Aí ele, ah, tem grau. Eu falei, tem grau. Então, sabe aquele óculos ridículo que vocês me veem usando na academia? Tem grau. É pra eu enxergar. É que eu não acho nem que é ridículo. É que eu me lembro muito o óculos de natação. No começo, quando você postou treinando, eu falei assim, Gente, será que ele faz natação na musculação? Aí como o Guga trabalha com a gente e ele tem um grau alto, eu fiquei pensando assim, putz, deve ser por causa da lente. É lente. Mas eu acho muito... E flerta com o ridículo. Vamos lá. Flerta com o ridículo. Mas tá na academia pra treinar, né? Exatamente. Eu sou modelo. Vamos lá. Se uma palavra basta pra mudar a vida de um copy, a gente pode falar que 1584 mudaram a sua. Caraca, você moratou no mesmo. Mudaram. A Jéssica acabei de uma vez, ela me elogiou. Ela falou, você faz um trabalho de pesquisa muito bom. Poxa, eu nunca vi isso na minha vida. Parabéns. E aí ela mudou a sua vida. 1584 palavras. Mudaram pra sempre. E você pode contar pra gente como foi? Posso. Em partes. Tá. Mas assim, grosso modo, cara, é uma história quase que sem pé nem cabeça. Tá. Eu tava numa tarde qualquer em Brasília, travado. O que que eu falei? Vou sair de casa. Saí de casa. Foi ao parque shopping lá em Brasília, sentei num bistrozinho que tinha lá na praça de alimentação e comecei a escrever. Ah, comecei a escrever o quê? Cara, eu fui me vender. Falei, cara, eu quero arrumar novos clientes, eu quero fechar novos negócios, quero fazer uma coisa nova, né? Quero alçar voos maiores, eu vou me vender. E escrevi uma carta de vendas me vendendo, né? Tipo assim, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço e como eu poderia te ajudar. Escrevi essa carta de vendas. Eu ia publicar numa comunidade, na comunidade do Icaro de Carvalho. Depois que eu revisei tudo, o cara tava lindo, aquele texto, tá maravilhoso. Modéstia parte, né? Eu não tô nem aí pra modéstia. Eu vi falando isso, eu não tô nem aí pra modéstia. Tava muito bom. Eu fechei o notebook e falei, não vou postar. E aí eu fiquei. Cara, eu posto ou não posto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Falei, ah, vou postar. Não, não vou postar. Eu falei, ah, vou postar. Postei. Só que eu postei sem expectativa alguma, fechei no notebook. Falei, vou embora pra casa. De repente, o celular começou a apitar de notificação. Comentário, comentário, like, 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 comentário. Quando eu vi, tava com sei lá quantos likes, sei lá quantos comentários, todo mundo. Aquele lance inteiro. Gente de tudo quanto é canto do Brasil falando. Caramba, meu Deus do céu. Cara, que vergonha, eu não sei escrever. Enfim, esse texto, pós esse texto, eu fechei um contrato de lançamento com dois experts que tem um canal no YouTube, sei lá, de mais de um milhão de inscritos. Um lançamento muito bom que nós fizemos. A Ellen Salomão entrou em contato comigo, eu comecei a trabalhar com ela. Eu comecei a trabalhar com ela e com o Rodrigo Vinhas naquele tempo. Trabalha até hoje, não? Não, não mais. Enfim, fiz amigos, um puta networking lá dentro, fechei vários outros bons negócios que fizeram parte dessa jornada que eu tô falando aqui, que mudaram a minha vida, por causa de um texto. Que eu flertei em publicá-lo ou não. Então, um texto que eu parei ali, saí de casa, fui escrevê-lo, mudou a minha vida pra sempre. Eu acredito, Ariadne, que nós estamos conversando aqui agora por causa desse texto. Porque ele mudou a sua vida. Ele mudou a minha vida. Talvez, não sei, como estaria a minha carreira hoje se eu não tivesse publicado esse texto. Ele foi, sim, um divisor de águas pra tudo. Pra tudo. Tanto pra minha vida financeira, quanto pra minha carreira, quanto pra reconhecimento. Absolutamente tudo. Vamos lá. A gente vai ter que encerrar um pouquinho antes, pessoal. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto, mas por conta de chuva, de atraso, e eles acontecem. Só que o Matheus volta em outro episódio, ou eu falei pra ele também que eu quero ir pra Brasília. Quem sabe quando eu estiver lá, eu não gravo com ele lá. Atraso adviria de quem, né? Mas eu vou deixar os quadros pra gente fazer no Instagram. E aí a gente consegue utilizar o tempo aqui pra gerar mais conteúdo pra vocês. E se vocês quiserem ver os quadros, é só vocês irem lá. E sem problema nenhum, a gente também faz os recordes pra publicar no feed. No primeiro episódio aqui, o Vitor falou que toda profissão tem profissionais ruins, né? Que não é porque todo mundo é pintor que tem pintor bom, nem todo mundo nasceu pra ser pintor, nem todo mundo nasceu pra ser, sei lá, videomaker, fotógrafo. Que toda profissão tem um profissional ruim, né? E você concorda com isso? Tipo, tem gente que você acha que mesmo se dedicando não vai conseguir ser um bom copywriter, que ou não tem dedicação, ou precisa de um pouco de talento. Você que tem umas opiniões aí firmes sobre o mercado, o que você acha dessa colocação dele? É uma colocação forte. Mas assim, vamos lá. É lógico que existe o fator predisposição. Isso é óbvio que existe. Eu lembro que, sei lá, eu tava no ensino médio, eu sempre tive facilidade para apresentar trabalhos. Sempre tive, sempre tive. Todo mundo estudava horrores, ficava tendo terror, pesadelo durante a semana. Eu não estudava nada, eu lia lá o tópico e conseguia explicar. Então assim, teve um professor meu que falou pra mim, falou assim, ó, o Matheus tem o dom da oratória. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, cara, eu quero, sei lá, tomar cerveja com meus amigos pra dar aula. Eu não sei o que que é isso. Então, e tem pessoas que não tem essa mesma facilidade. Agora, eu não acredito que uma pessoa vá se dedicar e mesmo assim se dedicando ela não vai conseguir ter bons resultados. Ela pode não ser a melhor naquilo. Aí são outros 500, né? Mas pra muita coisa na vida, tu consegue mudar de vida, mudar o patamar da tua vida sem tu ser o melhor. Então, pô, tem muito jogador que mudou a sua própria realidade, jogador de futebol que mudou a sua própria realidade e ele nem chegou perto de ser o melhor do mundo, por exemplo. O Vitor Pereira não é o melhor técnico do mundo, mas ele mudou a vida dele com o futebol, né? Então assim, é aquele lance. Eu acho que se a pessoa se dedicar, ela consegue, sim, mudar alguma coisa na realidade dela. Agora, ela ser a melhor naquilo ou ser uma pessoa de destaque naquilo, acho que são outros 500. Aí eu concordo com o Vitor. Tá. Nesse aspecto. Você ainda quer o Vitor Pereira no Flamengo depois da eliminação de hoje? Sinceramente? Sinceramente. Isso aqui pode envelhecer muito mal, muito mal. Vamos colocar prato de validade, vai. Não, assim, eu gosto do Vitor Pereira. A verdade é essa. Eu gosto do Vitor Pereira. A gente fez, no ano passado, se eu não me engano, nós fizemos seis jogos com o Corinthians, não foi isso? Foi de volta da Copa do Brasil. Foi de volta da Copa do Brasil, e de volta do Brasileirão, e de volta da Libertadores. Não foi isso? Se eu não me engano, foram seis jogos. Foi isso aí, o Luga confirmou. É. Se o Vitor Pereira não estava no seis, ele estava em cinco. Alguma coisa assim. Final da Copa do Brasil. A gente quase perdeu pro Corinthians, com um time extremamente melhor, que nitidamente aquilo ali era trabalho do treinador. Na Libertadores foi um pouco mais fácil, mas também não foi tão fácil assim. E o time, desculpa, tá? Mas o time do Corinthians, o que vocês pediam do Vitor Pereira e do Silvinho, pra mim, era bizarrice. Porque eu acho o time do Corinthians péssimo. Eu acho o time péssimo. Mal montado, mal gerido, mal tudo. Eu acho péssimo. Então, eu gosto do estilo tático do Vitor Pereira. Mas eu estava lá no estádio, em Brasília, Flamengo e Palmeiras, a gente perdeu. E hoje, perdeu também. Inclusive, essa história, pra quem quer saber, tem um post no perfil do Matheus, porque ele foi assistir o jogo. Ele foi na torcida do Palmeiras, vestido com a camisa do Flamengo. Agora, conta pra gente. Essa você vai ter que responder, inclusive porque tem um comentário na foto sobre isso. Aquela legenda toda, era pra contar o relato do jogo, ou era pras pessoas fazerem a ação que estava no final da legenda? Os dois. Ai, entendi. Mas aconteceu, de fato. Sim. Aquilo ali aconteceu. Inclusive, você tirou o óculos e não viu nada, né? Eu não vi nada. Eu fiquei com medo de tomar porrada. Se eu for tomar porrada, eu vou tomar sem óculos. Porque o óculos é caríssimo. Quem usa óculos sabe. Pra gente encerrar, eu vou te perguntar uma coisa aqui, por causa de fãs e tudo mais. Você adora todo mundo, eu dei o Cris. Sim. E você assiste desde criança. Sempre. Você se identifica com algum personagem ou lembra muito da sua família? Eu lembro mais da minha família do que me identifico. Eu adoro o Július, cara. Por muito tempo eu vi minha vida Július e Way of Life, assim. Dois, três empregos fazendo 500 coisas de uma vez só. Hoje já não mais. Hoje tá mais tranquilo. Mais ou menos. Eu sou meio bitolado com o trabalho, assim. Eu preciso dar uma freada. Às vezes eu não consigo. Mas com grana já tá mais tranquilo que o Július. Muito mais, graças a Deus. Você sofre de ansiedade. Sim. E você fala disso abertamente. Sim. Você se sente vulnerável por falar disso? Ou você se sente como um motivador e você se sente falando, tipo assim, da realidade que as pessoas geralmente não costumam compartilhar? Sinceramente, Ariadne? Sinceramente. Pra mim é tudo sincero. Nenhum dos dois. Entendi. Porque, cara, eu, assim, a gente vai ter mais tempo pra conversar depois. Mas eu geralmente eu gosto dos anti-heróis. Quem é um anti-herói? É aquele cara que não é todo certinho, mas também ele não é o vilão da parada. Mas ele não tá na função de agradar ninguém. É, por essas e outras eu posso falar, galera, arrumei confusão no estádio, quase tomei o pau, mas tá tudo certo, né? É parte. Faz parte. Pô, me diverti de certa forma, tava com o meu tio lá, tudo bem. E seu tio é palmeirense? E meu tio é palmeirense. E por isso eu estava lá, eu não fui um maluco. Ah, eu vou lá. Não, tava com o meu tio, pô. Não, eu achei chocante só você com a camiseta. Assim, você tá lá sendo flamenguista, daí eu te julgo. Foi um tanto imprudente. Mas eu... Cominhamos. Mas tudo certo. E com ansiedade é a mesma coisa. Então eu não me sinto vulnerável, mas também não quero motivar ninguém. Falo assim, galera, esse aqui sou eu. Eu sou um ser humano comum, assim como você. Você não tá falando pra ninguém no estádio usando a camiseta do rival. Pô, eu não falei pra ninguém pro estádio com a camiseta do rival. Não tô falando assim, ah, compartilhe você também as suas fracas, ou então não compartilhe. Não, pô. Na boa, eu não sou coach, eu não sou motivador, eu não tô nem aí. Eu sou copywriter. Eu sou copywriter, faço meu trabalho. Cara, quer aprender copy? Tá aqui o meu trabalho. O link tá na bio. O link tá na bio. O restante, procure um coach ou alguém pra te acompanhar, que eu não vou fazer isso. Beleza. Entendeu? Grosso modo é essa a parada. E atividade física sempre fez parte da sua vida? Não. Não? Você fez karatê? Fiz karatê. Chegou a ser alguma coisa na final de Brasília, quando você era criança, não foi? Sim. Eu fui... Eu ganhei a medalha de bronze e perdi a semifinal pra um rapaz da minha academia. Entendi. Aí quase foi jogador de futebol, ou não? Não. Quase não. Passei longe. Entendi. Mas ia se dedicar para? Não. Chegou a treinar alguma coisa do tipo? Não, treinava. Treinava lá em Brasília. Treinou, mas não chegou a se profissionalizar nem coisas do tipo. Não, nem perto. Tá. E hoje você só faz musculação? E boxe. E boxe? Eu luto boxe. Entendi. Falando assim, parece que o esporte sempre fez parte da minha vida, mas não é uma verdade. Entendi. Porque eram sempre momentos sazonais. E foram espaçados. Foram... Foram espaçados. Foram espaçados. Ajuda bastante com a sua saúde mental hoje, o esporte. Com a cidade. É primordial. É primordial. Não tenho como negociar. Entendi. É prioridade. Total. Eu vou encerrar perguntando uma fofoca, entendeu? Eu vou ter que alimentar os seus seguidores, mas eu quero no próximo podcast com você perguntar do... Calma que eu tenho... Eu sou péssima com o nome, tá? Com pronúncia. Balotelli. Hum... Que você tinha inclusive uma tatuagem pra ele no seu pescoço. Aham. E você precisou corrigir porque foi escrita errada. Putz. Você pretende fazer outra igualdade a ele? Pretendo. Eu adoro Balotelli, é verdade. Balotelli é um puta anti-herói, eu sou fã do cara. E eu vou te perguntar sobre ele no próximo episódio. Aí você mudou pra Not Today, é isso? Not Today, coloquei aqui no pescoço. Por causa de Game of Thrones? Não. Game of Thrones. Ah, eu vi quando eu vi, eu reconheci. Eu adoro Game of Thrones. Ai, eu também adoro. Depois eu vou te contar a história da tatuagem errada também. Mas o final foi muito ruim, né? Vamos concordar. Você escreve texto. Aquele roteiro do final, eles estavam com preguiça, né? Do Game of Thrones? Ah, e a gente vai precisar de mais três horas de podcast porque eu adorei a última temporada. Mentira. Não acredito, você é um anti-herói mesmo. E eu tenho argumentos pra te convencer que é verdade. Então no próximo episódio vai ser isso, pessoal. É, mas a fofoca que eu quero saber é que você fez três tatuagens recentemente. Sim. E você ainda colocou assim nos seus stories, depois que você fez as tatuagens, você colocou um reels e colocou assim, toma aí pros curiosos. E eu vou te perguntar o significado das três. É simples. A máquina de escrever com dinheiro. A máquina de escrever com dinheiro significa que assim, é, pô, é aquilo que eu faço e acaba me gerando um determinado resultado financeiro. Não tem muito mais representatividade ali nisso. É, eu pensei que fosse copy mesmo quando eu olhei. Estado puro ali. Duas luvas de boxe. Eu sou um cara, eu sou um cara que vive de paixões. Quando eu gosto muito de uma coisa, vai durar, pode durar pouco tempo, geralmente dura pouco tempo. Mas eu estou extremamente apaixonado por aquilo. Boxe é uma dessas coisas. Aí você tatuou o boxe. Tatuei. Ah, copy também. Eu gosto mais de futebol que copy. Acho que, nunca neguei isso, porque. Ah, e qual foi a outra tatuagem? Atlético de Madrid. Ah, eu sabia que não era de um time brasileiro. Atlético de Madrid. É fã também. Eu sou fanzassa, sou apaixonado pelo atlete. Sem motivo algum. Atlete joga mal. Não ganha nada. E eu sou apaixonado. Você gosta de sofrer por futebol, né? É gratuito. É gratuito. É gratuito. Totalmente gratuito. Eu vou deixar você falar agora pra sua câmera, fazer um jabá das suas redes sociais, onde o pessoal encontra você, onde o pessoal encontra seu conteúdo. Maravilha. E é isso. Tá. Tu encontra meu conteúdo em dois canais. Instagram, arroba e Matheus Carvalho. E no YouTube também. Matheus Carvalho Copy Outbox. Copy Outbox é o nome do meu projeto. Copywriting Outbox, fora da caixa. E tô lá. Instagram e YouTube também. Atualmente só nesses dois canais. Tem blog, mas tá em construção. Tem um podcast vindo aí que não é como esse. Diferente, mas tá em construção também. Vai ser um prazer acompanhar também. Eu sempre acompanho seus links da Bi. Eu tava o Alquimista. Agora você já tirou o Alquimista. Você já colocou uma página nova. Exatamente. Eu tô sempre de olho. Eu tô sempre acompanhando os lançamentos. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu te espero em um próximo episódio. Me chama. Você não vai ter como correr. Vou te entregar os dois livros do Vitor de presente. Mas eu acredito que o Partido Persuasão é mais a sua cara. Principalmente por conta dessa questão de anti-herói e tudo mais. Maravilha. Lá ele analisa com copy os discursos dos políticos. Maravilha. E você tem bastante isso. De usar storytelling pra falar de Lula, Bolsonaro. Eu tenho um vídeo analisando o copy dos políticos. E não tem venda de tomar hate? Nenhum. É um anti-herói mesmo, né? Eu também ia te trazer um presente pra ti, pro Vitor. Mas adivinha o que aconteceu? Você esqueceu no hotel. Eu esqueci mesmo. Em Brasília. Em Brasília. Simples assim. Então, tudo bem. Se eu não for pra Brasília pra gravar outro episódio do podcast e buscar, você pode trazer na próxima. Eu vou deixar anotado. Prometo. Tudo bem. Você é do tipo de pessoa que esquece? Não. Eu esqueço tudo. Aí tem que anotar tudo também. Eu também não anoto. E aí você... Ariadinho, eu sou um péssimo exemplo. Eu sei nem porque vocês me convidaram. Eu sou um péssimo exemplo. Não, fica tranquilo. O pessoal vai adorar. Você entrega bastante. O bate-papo é legal e você não tem medo assim de responder as perguntas. Pessoal, muito obrigada por quem assistiu o episódio de hoje. Confere também os episódios de janeiro. Estão todos disponíveis aqui no canal. Copywriting é complicado. Copywriting para iniciante. Bateu 100 mil visualizações. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Continuem assistindo. É um curso incrível pra quem quer começar no copy. São 10 aulas gratuitas que você pode assistir aqui no canal do YouTube. Ou o vídeo completo também. Acompanhe a gente nas redes sociais. Arroba Fala Copywriting e arroba Copywriting Descomplicado. Arroba Copyfest pra ir pro Copyfest 2023. O link pra você garantir o seu ingresso também tá na bio. Já fica aqui o convite pro Matheus. Está em São Paulo no dia 16 de setembro de 2023. A quinta edição do Copyfest. Eu prometo entregar um evento maravilhoso pra vocês. Obrigada mais uma vez, Matheus. Eu que agradeço, Ariadne. E até o próximo episódio. Me chama. Porque você volta. Me chama que eu venho. O convite tá feito. Então tá aceito. Quando você vier pra São Paulo, você me fala que a gente encaixa. Eu já tenho umas duas datas em São Paulo. Então, gente. Ele vai sair daqui hoje com o próximo episódio marcado. E eu vou reservar três horas de estúdio. Porque ele vai falar de Game of Thrones. Vai falar de Copyout Box. Vai falar de Balotelli. E é isso. E eu prometo que eu não vou atrasar. Não, tudo bem. Eu vou reservar mais tempo. Eu só espero não ter que sofrer pro Corinthians perdendo pro Flamengo esse ano de novo. Não precisa sofrer. Acho que vai ganhar tranquilamente. Não o Corinthians do Flamengo. Não. Não. A última vez que a gente perdeu nos pênaltis. Que foi no último pênalti. Eu juro que eu fiquei desolado assim no bar. E eu espero não ter que sentir mais isso, não. Tá. Tá. Eu não vou queimar. Não vou, não vou. Não acaba com o meu mundo. Deixa ela sonhar. Deixa ela sonhar. Beijos de luz e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. O primeiro quadro é complete a frase, tá bom? E a primeira pergunta é, copyright não está saturado no Brasil, por quê? Caraca, velho. Nada. Ah, porque ninguém sabe o que fazer. Tá só começando. Ah, então beleza. Copywriting descomplicado é? Como que é descomplicar copy no Brasil? Por que que copyright é descomplicado? Não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa? Caraca, velho. Vocês, seus alunos, pensam fora da caixa, vai. Tá. Repete. Vamos lá. Eu vou completar agora, vai. Copywriting descomplicado é? Descomplicado. Não, você pode explicar. Justifique sua resposta. Você pode justificar. Não, é descomplicado porque é muito menos complicado do que parece ser, só que as pessoas estão acostumadas, tão acostumadas com dificultar as coisas, que aí parece que isso mais não é difícil. Entendi. E se você quiser aprender descomplicado com ele, o link tá na bio dele, tá bom? Modelos prontos são? Perda de tempo e perda de dinheiro. Copybow é copy quê? Vende. Isso ou aquilo, tá bom? Tá. Perpétuo ou lançamento? Lançamento. Produto físico ou produto digital? Digital. Ser copywriter ou ser professor? Caraca. Seus alunos não vão ficar chateados. Sinceramente? Copywriter. Você passa ainda muito tempo escrevendo? Passo. Mesmo sendo professor? Mesmo sendo professor. Eu sou professor no meu projeto, né? Mas assim, eu escrevo todos os outros que eu tenho na mão. Ah, legal. Raio X do Copywriter, tá bom? Agora é pra gente conhecer um pouquinho melhor. Tá. Meu ritual quando eu vou escrever é? Colocar um fone que eu vejo. E ir pra nave. Você escuta o quê quando tá escrevendo? Um monte de coisa. Entendi. Não consigo definir. Ah, legal. É, eu sou mais produtivo de... E aí você responde com o período. De manhã. Com certeza. Quando eu não estou trabalhando eu gosto de... Sim, gente. Bom. Eu assisto e vou trabalhando. Então, acho que não vale essa resposta. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa? Sei lá. Não pode fazer nada. Você gosta do ócio? É. Quando eu estou trabalhando eu não gosto o quê? Puts. Falem comigo. Eu gosto de escrever... Aí é o que você mais gosta de escrever em copy. O que eu mais vou escrever? Uhum. Eu adoro escrever vídeo de menos. Legal. Eu não gosto de escrever... Não tem nada que eu não goste. Sinceramente. Tranquilo. Seu copywriter é? Tá. Eu ia ser bem triste, mas eu ia ser diferente. É... Uma mudança de vida também. E agora a gente vai fazer um copywriter em dica. E não precisa ser de copy. Tá bom? Um filme... 303. 303. Assistam. Acho que é na Amazon Prime. Tá. Fala do quê? Ou só assistindo para saber? Só assistindo para saber. É maravilhoso o filme. Beleza. Vocês vão lembrar de mim. Vou colocar na lista. Uma série. Game of Thrones. Ah, inclusive tem tatuado, né? A gente vai discutir isso no próximo episódio. E eu vou estar certo. Um livro. Ah, um monte de executivo. Ah, muito bom. Assiste a peça. Um evento ou uma experiência. Caraca, um evento ou uma experiência? Sim, que você indica para as pessoas. Pode ser em Brasília, pode ser fora de Brasília. Viajar sozinho. É muito bom mesmo. Eu faço isso anualmente. Nossa, maravilhoso. Todo aniversário eu passo viajando. Nossa, viajar sozinho é uma das melhores coisas que existem. Façam isso mais vezes. É uma liberdade, né? Nossa, ninguém deixa o saco. Uma banda ou uma música? Banda ou música? Pode ser, no caso, um cantor? Pode. Na verdade, vai ser uma cantora de SJ. Ela é fabulosa demais. E quem você quer ver no podcast? Quem eu quero ver no podcast? Boa pergunta. Eu quero ver... Marcos Lutra. Vamos entrar em contato com ele. Quem sabe, em breve, ele não está com a gente. Obrigada, Matheus, mais uma vez. Eu que agradeço. E, gente, eu juro que eu estou de salto, tá bom? Mas ele é muito alto. Beijos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.